Gente, olha como é só nesse vlog, que céu lindo, olha Esse anoitecer, olha, como que Deus é perfeito Gente, olha, deixa o like nesse vídeo Tô indo lá no aniversário de 15 anos da minha prima Estou com esse look, gente! Peguei tanta roupa pra experimentar, mas fiquei com nenhuma, né? Mas, gente, tô linda assim, ó, esse vestido que eu tenho aqui, esse salto E é isso, agora eu vou arrumar uma bolsinha que eu vou levar de coisa, sabe? Pra Maria, ah, o presente, posso esquecer da verdade, deixar que não, né? Vou lá no meu quarto agora A Bia tá se arrumando, olha, a Bia tá combinando, a Bia, ó Gente, eu já mais de seis e pouco Ué, como assim, né? Não tá pra ver, pra ver? Vai, ó, a metade preta Só muda que a Bia não tá de soco Mas a Bia tá assim, com esse vestido, ó Desse tênis E eu estou com esse vestido E a Maria tá assim, ó, dizendo que vai te confazer, mas vou deixar, né? E, gente, eu vou pegar, ó Vou pôr o meu celular aqui Da minha bolsa tem álcool Tia, como é que será a tua bateria do celular? Ah, vê lá, mas eu acho que tá bom Tá mais de 30 e pouco por cento E, Maria, fazer isso, ó Certo, Maria, pra não perder a sua varinha? Gente, é isso Eu vou de cabelo solto Porque eu fiz chapinha, eu fiz uma enquete no Instagram E você escolheu o quê? Cabelo solto Então eu vou de cabelo solto E aí Se inscreva. 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 E aí 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 no Instagram, o link tá aqui embaixo pra vocês me seguirem. E lá no Instagram, tô trabalhando agora com parceria também, igual aqui no canal. Se você quer parceria no Instagram, tá bom? Vamos lá conversar com a amiga, blá 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 blá. E Deus abençoe vocês, cada um de vocês, Deus abençoe a área de vocês, Deus abençoe vocês por ter ficado comigo nesse vlog inteirinho, né gente? Não sei quantos minutos gravou, só sei que, acho que gravou a memória inteira, que é 23 minutos, mas eu corto bastante, ou eu coloco correndo, tá bom gente? Beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa melhor festa de 15 anos, a festa mais linda que eu já fui na vida, essa festa da minha prima. A única festa linda que eu já fui de 15 anos, gente. Então, é isso, tchau. Uh!